Olá, obrigada por acessar o canal Audiobook Lendo com a Beth. Eu sou Elizabeth Grafina. Hoje continuaremos a leitura do livro Morte no Nilo, de Agatha Christie, capítulos 27 e 28. Ao fechar-se a porta, Ray se deu um longo suspiro. Conseguimos mais do que esperávamos, admitir fraude e tentativa de assassinato, mais do que isso seria impossível. Geralmente as pessoas confessam uma tentativa de assassinato frustrada, mas não um assassinato. Às vezes até isso pode se arrancar, murmurou Poirot. Ray se olhou para o detetive com curiosidade. Tem alguma ideia? Sim. O jardim de Aswan, a conversa de Tim Allerton, os dois vidros de esmalte, minha garrafa de vinho, a estola de veludo, o lenço manchado, a pistola abandonada no local do acidente, a morte de Louise e da Sra. Alterborn. Está tudo aí. Não foi Peniton, Brace. O quê? Não foi Peniton, apesar de ter motivo, vontade e até de ter tentado. Mas cê tut. Para estes crimes seria necessário um alimento que Peniton não possui. É um crime que requer audácia, rápida execução, coragem, indiferença diante do perigo e uma cabeça imaginativa e calculista. Peniton não possui estes atributos. Não cometeria um crime sem procurar se cercar de todos os elementos de segurança. Estes crimes foram arriscados demais. Seria necessário uma audácia que ele não possui. Nosso advogado é apenas um homem astuto. Nada mais. Ray se olhou para Poirot, admirando-se das brilhantes conclusões psicológicas do detetive. Parece que você está com o quebra-cabeça quase montado, disse o coronel. Acho que sim. Faltam-me alguns elementos, porém. Preciso ver o telegrama que Linit Doyle leu e esclarecer esta história. Céus, esquecemos de perguntar a Doyle. Quando ele ia nos contar, fomos interrompidos pela senhora Otterborn. Vamos voltar para lá. Daqui a pouco. Antes preciso falar com outra pessoa. Quem? Tim Allerton. Ray se arqueou as sobrancelhas. Allerton? Vou mandar chamá-lo. Tim Allerton entrou com um ar de interrogação nos olhos. O cabineiro disse que os senhores queriam falar comigo? Sim, senhora Allerton. Sente-se, por favor. Tim sentou-se com uma expressão atenta e ligeiramente aborrecida. Em que posso ser útil? Perguntou no tom cortês, porém frio. Peço-lhe somente um pouco de paciência e atenção. Tim pareceu surpreso. Como não? Gosto muito de ouvir histórias. Pode contar comigo. Muito bem. Epian, vamos começar. Quando conheci o senhor e sua mãe, a Suan, simpatizei muito com os dois. Achei sua mãe uma das pessoas mais interessantes que já conheci. Um brilho apareceu no olhar de Tim. Ela é uma pessoa rara. Mas o que mais me interessou depois foi o seu comentário sobre uma certa moça. É mesmo? Foi quando o senhor falou sobre Joanna Salford. Eu havia ouvido falar dela pouco tempo antes. Depois de uma pequena pausa, Poirot prosseguiu. Nos últimos três anos, tem havido certos roubos de joias que preocupam muito a Scotland Yard. São crimes identificados como roubos de elite. O sistema é geralmente o mesmo. Substituição de uma joia original por uma réplica. Meu amigo, o inspetor Jep, concluiu que os roubos não eram executados por uma pessoa e sim por duas que trabalhavam maravilhosamente bem em conjunto. Além do mais, Jep está convencido de que os ladrões pertencem às altas esferas sociais pelo acesso que possuem à casa das vítimas. Finalmente, Jep voltou sua atenção para Joanna Salford. Cada uma das vítimas ou era amiga ou conhecida dela. E em todos os casos, as joias substituídas tinham estado com ela ou perto dela por qualquer razão. Além disso, prosseguiu Poirot sorrindo. Esta senhorita tem um padrão de vida muito além das suas posses. Por outro lado, está claro que o roubo, isto é, a substituição, não foi feita por ela. Em alguns casos, Joanna Salford estava até fora do país durante o período em que as joias foram substituídas. Portanto, aos poucos, Jep foi desfindando o enigma. Como a senhorita Salford esteve ligada à Sociedade Internacional de Joalheiros, Jep desconfiou de que ela entregava o desenho das joias, mandava-as copiar por um humilde, mas desonesto joalheiro, e depois, e aí entrava o outro sócio, procedia à substituição das mesmas. O inspetor Jep, naturalmente, ignorava quem seria esta pessoa. O senhor me contou, sem saber várias coisas interessantes. Por exemplo, o anel que desapareceu quando o senhor estava hospedado numa residência em Mallorca, onde ocorreu uma dessas famosas substituições. O fato de o senhor ser ligado à Joanna Salford, de evitar minha companhia e tentar colocar sua mãe contra mim. A princípio, pensei que se tratasse de uma antipatia pessoal, mas logo percebi que o senhor estava tentando se esconder de mim, usando como máscara o mau humor. E bien, depois do crime de Lynette Doyle, descobrimos que o colar de pérolas havia desaparecido. Naturalmente, pensei logo no senhor, mas ainda não estou satisfeito, pois se o senhor trabalha com a senhorita Salford, aliás, íntima amiga da senhora Doyle, o método empregado seria o da substituição e não do total desaparecimento das pérolas. De repente, as pérolas reaparecem. E o que descubro? Não são verdadeiras. Sei quem roubou a imitação, que me foi devolvida a mesma imitação, aliás, que o senhor substituiu pelo colar verdadeiro. Poirot olhou para o rapaz que estava pálido, apesar do bronzeado da pele. Tim não tinha a tenacidade, ou a pujança de Pennington. É mesmo? Balbuciou, tentando assumir um ar de deboche. Neste caso, o que fiz com as pérolas verdadeiras? Por acaso, eu sei. O rapaz ficou transtornado como se tivesse levado um chato de água fria no rosto. Só podem estar num lugar. Pensei muito e sei que tenho razão. Estão escondidas no rosário de madeira, no seu camarote. São contas esculpidas de carvalho, feitas sob encomenda, de forma que podem ser desaparafusadas. Dentro de cada conta está uma pérola colada com secotina. Geralmente, a polícia respeita os símbolos religiosos, e o senhor se fiou nisso. Uma pergunta que me fiz foi como a senhorita Southwood mandou o colar falso, mas logo descobri, assim que ela soube que a senhora Doyle estaria na mesma excursão com o senhor, ela enviou um livro, um livro especial, desses que possuem um buraco quadrado no meio, uma vez que a alfândega também raramente examina publicações enviadas pelo correio. Fez-se um silêncio incômodo. Ganhou, disse Tim por fim. Foi bom enquanto durou, agora acabou-se. Creio que está na hora do meu remédio. Porro, fiz um gesto com a mão. O senhor sabe que foi visto ontem à noite? Visto? Perguntou Tim atônito. Sim, na noite em que Linet Doyle foi assassinada. O senhor foi visto saindo do camarote dela de madrugada. Espere aí, o senhor não está pensando que eu a matei. Juro que não. Onde fui me meter? Que azar ter escolhido logo aquela noite? Meu Deus! Foi horrível. Sim, sei que não foi fácil, disse Boarro. Mas agora que sabemos a verdade, o senhor poderá nos ajudar. A senhora Doyle estava viva ou morta quando o senhor roubou as pérolas? Não sei, respondeu Tim, transtornado. Juro por Deus que não sei. Descobri onde ela as guardava. Numa menceia de cabeceira ao lado da cama, entrei de mansinho, peguei-as, fiz a troca e saí. Pensei que ela estivesse dormindo. Ouviu-se ela estava respirando? Isso certamente o senhor teria ouvido. Tim tentou lembrar-se. Estava tudo tão silencioso, não creio que tivesse ouvido sua respiração. O camarote estava quieto demais. Tinha cheiro de fumaça no ar, como se tivessem detonado uma arma de fogo. Não creio, pelo menos não que eu me lembre. Boarro suspirou. Então nada feito. Quem foi que me viu? Perguntou Tim, curioso. Rosalie Otterborn. Ela veio pelo outro lado do navio, viu o senhor saindo do camarote de Lynette Doyle. Foi ela quem lhe contou? Não, respondeu Boarro. Então, como sabe? Porque sou o Erquil Boarro. E não necessito de informações. Quando perguntei à senhorita Otterborn se ela tinha visto alguém, ela respondeu que não. Por que acha que ela fez isso? Talvez porque achasse que o homem que estava saindo do camarote era o assassino. Uma conclusão bastante lógica, não acha? Mais uma razão para falar com o senhor. Ela não foi da mesma opinião, disse Boarro, sacudindo os ombros. Ela é muito estranha, disse Tim. Deve ter sofrido muito com aquela mãe. Sim, sofreu. Cuidada. Bem, e agora? Perguntou Tim, olhando para Brace. O que vai acontecer? Confesso que tirei o colar do camarote e as perolas estão onde o senhor disse. Quanto à senhorita Southwood, não digo coisa alguma. Os senhores não têm provas contra ela e a maneira pela qual eu obtive o colar falso é problema meu. Está certo? Murmurou Boarro. O senhor é sempre muito distinto, disse Tim rindo. Pode imaginar como eu ficaria irritado vendo minha mãe conversar com o senhor. Não sou desse tipo de delinquente que ama as emoções fortes. Francamente, a proximidade com o senhor foi para mim uma experiência muito penosa. Mas mesmo assim, o senhor não deixou de se arriscar. Tim sacudiu os ombros. Não podia esperar mais. A oportunidade de fazer a troca era excelente e além do mais, Lenith estava tão preocupada com seus problemas que certamente não notaria diferença. Não sei se foi bem assim. Como? Perguntou Tim, perplexo. Vou pedir à senhorita Outerborn que dê um pulo até aqui, disse Boarro, tocando a campainha. Tim franziu as sobrancelhas, mas ficou calado. Um cabineiro recebeu o recado e retirou-se. Rosalie entrou logo em seguida com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ao ver Tim, arregalou-os, mas com a morte da mãe, ela havia perdido o ar de desconfiança e desafio. Sentou-se docilmente e olhou para Boarro. Desculpe tê-la incomodado, disse Race, visivelmente contrariado com Boarro. Não tem importância, disse Rosalie. Precisamos esclarecer alguns detalhes, disse Boarro. Quando lhe perguntei se tinha visto alguém no convés do navio à 1h10 da manhã, a senhorita disse que não. Felizmente conseguiu chegar à verdade sem sua ajuda. O Sr. Allerton confessou que entrou no camarote de linha de doio na noite passada. Ela olhou para Tim, que se limitou a concordar com a cabeça. A hora está certa, Mons. Allerton? Sim, respondeu Tim. Rosalie olhou para Tim e começou a tremer. Mas não foi, não foi ele. Não, não fui eu. Sou apenas um ladrão, não um assassino. Mas cedo ou mais tarde, você iria ficar sabendo de tudo. Eu estava roubando as pérolas de Lynette. O Sr. Allerton nos disse que foi ao camarote da Sra. Doyle trocar um colar de pérolas falso pelo verdadeiro. É verdade? Perguntou Rosalie, regalando os olhos. É, disse Tim. Fez-se uma pausa. O Coronel Ray se parecia impaciente. Como eu disse, a versão do Sr. Allerton é esta, parcialmente confirmada pelo seu testemunho. Isto é, ele disse que foi ao camarote de Lynette Doyle ontem à noite, mas não há provas que isso realmente aconteceu. Mas o Sr. sabe, disse Tim. O quê? O que eu sei? Que eu estou com as pérolas. Sei que está com as pérolas, mas não sei quando as apanhou. Pode ter sido antes de ontem à noite. Há pouco o Sr. mesmo disse que a Sra. Doyle não notaria a substituição. Não sei. Suponha que ela notou. Que até sabia que tinha sido. E que ontem à noite ameaçou desmascarar tudo. E que o Sr. sabia que ela estava decidida a fazê-lo. Suponha que o Sr. ouviu a conversa de Jacqueline de Bellefort com o Sr. Doyle e assim que o salão ficou vazio pegou a pistola e uma hora depois quando todos dormiam foi ao camarote de Lynette Doyle e certificou-se de que ela não mais o ameaçaria. Meu Deus! Amorou Tim branco de pavor. Poirot prosseguiu. Alguém mais ouviu? Luiz. A empregada que no dia seguinte veio procurá-lo para fazer chantagem. Ou o Sr. pagaria uma certa quantia ou então ela contaria tudo. O Sr. percebeu que se se submetesse a chantagem estaria perdido. Portanto fingiu concordar e combinou procurá-la antes do almoço na cabine dela para lhe entregar o dinheiro. Enquanto ela contava as notas o Sr. a esfaqueou. Porém a sorte lhe foi novamente adversa. Alguém o viu entrando na cabine. Poirot voltou-se para Rosalie. Sua mãe. E mais uma vez o Sr. teve que agir com destreza com audácia arriscando tudo. O Sr. ouviu Benito comentar sobre o revólver. Portanto correu para o camarote dele apanhou o revólver postou-se do lado de fora da cabina de Bessner e matou a Sr. Otterborne antes que ela pudesse desmascará-lo. Não! Não foi ele! Não foi ele! Depois correu para a popa e quando eu corri atrás do Sr. bastou-lhe dar meia volta e fingir estar correndo na direção oposta. O Sr. disparou a arma de luvas pois elas estavam no seu bolso quando eu lhe pedi. Juro por Deus que é mentira! Nunca! Disse Tim numa voz pouco convincente. Rosalie Otterborne interveio para a surpresa geral. Claro que é mentira! O Sr. Poirot sabe que é mentira e está simplesmente jogando verde. Poirot olhou para Rosalie sorrindo. Mademoiselle é muito inteligente? Disse o detetive abrindo os braços. Porém admita que poderia ser verdade. Com os diabos explodiu Tim levantando-se. O que? Acalme-se Sr. Allerton disse Poirot as provas contra o Sr. são grandes. Só queria que soubesse em que enrascada se meteu. Agora passarei para um assunto mais agradável. não examinarei seu rosário e é possível que quando o faça não encontre coisa alguma. Enquanto a Srta. Otterborne persistirem dizer que não viu ninguém no convés, é Biann. não temos provas contra o Sr. As pérolas foram roubadas por uma cleptomaníaca que já as devolveu. Estão naquela caixinha sobre a mesa. Por favor, podem dar uma olhada. Tim levantou-se. Por um momento ficou calado. Quando falou as palavras poderiam soar inadequadas, mas certamente satisfariam o detetive belga. Obrigado, disse Tim. Não vai precisar me dar outra chance. Tim abriu a porta para Rosalie. Ela saiu e ele apanhando a caixa seguiu-a. Juntos caminharam pelo convés. Tim abriu a caixa e atirou o colar falso no nilo. Vai! Gritou. Quando eu devolver esta caixa, as pérolas verdadeiras estarão aqui. Que estúpido que eu fui! Como é que você começou? Perguntou Rosalie em voz baixa. Não sei. Tédio, preguiça, desejo de aventura. É tão mais divertido ganhar dinheiro assim do que trabalhando sol a sol num escritório. Pode parecer horrível para você, mas a emoção e o risco são também formas de aventura. Eu entendo. Mas nunca faria o mesmo. Rosalie pensou um instante. Não, não faria. Minha querida, você é tão adorável, tão maravilhosa. por que não disse a porra que me viu ontem à noite? Pensei que eles fossem criminá-lo. Você pensou que eu fosse o assassino? Não, nem por um momento. Realmente não pareço um assassino, só tenho um cara de um harápio de segunda categoria. Ela segurou o braço dele timidamente. Não diga isso. Tim tomou a mão de Rosalie. Rosalie, será que você, você vai conseguir esquecer tudo isso? Vou, sei que vou, respondeu ela. Rosalie, meu amor, ela esquivou-se do beijo. E Joana? Tim deu um grito. Joana? Você é pior do que mamãe. Que me importa, Joana? Parece um cavalo, tem olhos de ave de rapina, uma mulher horrenda. Sua mãe não precisa saber dessa história. Não sei, disse Tim. Creio que vou contar tudo. Mamãe é muito forte, sabe enfrentar as situações. Sei que vou pôr em perigo certas ilusões que ela nutre a meu respeito, mas ao mesmo tempo ela ficará satisfeita em saber que minhas relações com Joana eram puramente comerciais. Ao chegarem ao camarote da senhora Allerton, Tim bateu na porta. A senhora Allerton ficou parada no umbral. Rosalie e eu, disse Tim, hesitando. Meus queridos filhos, disse a senhora Allerton, abraçando Rosalie. Minha querida, minha querida, foi o que eu desejava mais no mundo, mas tinha tão estúpido, sempre fingindo que não gostava de você. É claro que eu sabia de tudo. A senhora foi muito boa para mim. Eu também desejava, desejava. E calou-se e chorou, feliz no ombro da senhora Allerton. Capítulo 28 Quando o casal fechou a porta, Poirot olhou de seus laio para Brace como que pedindo desculpas. O coronel não parecia de muito bom humor. O senhor consente no meu arranjo? Perguntou Poirot. É irregular. Sei que é irregular, mas eu tenho uma grande inclinação de propiciar felicidade. Não pensou na minha? Retrocou Brace ainda mal-humorado. Essa Junefield é tão terna e ama tanto esse rapaz. Será uma grande união. Ela possui a firmeza de que ele necessita. A senhora Allerton gosta muito dela, tudo como num conto de fadas. Um casamento formado no céu com a ajuda de Arquil Poirot. Minha participação é compactuar de um roubo. Mas, Monami, eu mesmo acho que foram conjecturas. Brace riu. Para mim, está ótimo. Não sou da polícia, graças a Deus. Espero que o rapaz tome juízo de agora em diante. De qualquer maneira, ela já tem pelos dois. Não. O que eu estou me queixando é da forma como estou sendo tratado. Sou um homem paciente, mas tudo tem limite. Afinal, sabe ou não sabe quem cometeu os três crimes? Sei. E por que fica nesse chove na molha? Acha que estou perdendo tempo, me divertindo? Não é bem assim. Uma vez, segui profissionalmente uma expedição arqueológica e aprendi muito. Durante uma escavação, quando se descobre uma peça, primeiro limpa-se cuidadosamente em volta, retira-se a terra, raspam-se certos lugares com uma faca até finalmente chegar ao seu objeto. Só então é exibida e fotografada a peça, livre de impurezas e imperfeições. É o que estou tentando fazer, limpar o supérfluo para podermos ver a verdade. Ótimo. Então vamos ver esta maravilhosa verdade. Não foi Pennington, não foi Allerton, creio que não foi Fleetwood. Vamos ouvir quem foi para variar. Meu amigo, vou lhe dizer. Bateram na porta. Brace praguejou enquanto Bessner e Cornelia entravam. Ó, Coronel Brace, disse Cornelia nervosa. A senhorita Bowers contou-me tudo sobre a prima Marie. Foi um choque, mas ela disse que não podia arcar com a responsabilidade e como eu era parente mais próxima, devia saber a verdade. No começo não acreditei, mas o doutor Bessner tem me ajudado muito. O que é isto? Perguntou o médico. Fui tão bondoso me explicando o que é uma compulsão que já tratou de vários cleptomaniacos na sua clínica que é um problema neurótico. Cornelia repetia as lições do médico como uma aluna aplicada. É uma neurose enraizada no subconsciente, alguma experiência traumática da infância e lhe já curou várias pessoas fazendo-as recordar esses traumas. Cornelia hesitou um instante antes de prosseguir. O que está me preocupando é que venham a saber. Seria horrível os jornais, as revistas, então a prima Marie, mamãe, nossa família ficaria arrasada. Não tenha medo. Nós não diremos coisa alguma, disse Grace. Somos do clube do silêncio. Como, coronel? Estava tentando lhe explicar que, excetuando os crimes de morte, nós silenciamos sobre qualquer outro assunto. Ah, suspirou Cornelia aliviada. Que bom. A senhorita é muito meiga e inocente, murmurou o médico batendo carinhosamente no ombro. É uma criatura que desconhece a maldade, informou Bessner aos investigadores. Não é verdade, doutor Bessner. Tem falado com o senhor Ferguson? Perguntou o Poirot. Cornelia enrubeceu. Não, a prima Maria que conversa com ele agora o tempo todo. Parece que o rapaz é de família nobre, disse Bessner. Quem diria, com aquelas roupas, mas parecia um João Linguem. Que acha, mademoiselle? Acho que ele é inteiramente louco, disse Cornelia. E como vai o seu paciente? Perguntou o Poirot, voltando-se para o médico. Ah, bem melhor. Acabei de falar com Fraulein de Bellefort. Encontrei-a desesperada porque ele teve febre alta hoje à tarde. Seria estranho se não tivesse. No entanto, a temperatura dele baixou consideravelmente. O senhor Doyle é como os nossos camponeses, forte como um touro. Já vi vários conferimentos profundos trabalhando. O mesmo se dá com ele. Poço normal, temperatura um pouco acima da média e só. Mas consegui acalmá-la. Além do mais, é ridículo. Primeiro fere-se o homem e depois dão-se ataques histéricos se ele não está bem. Ela o ama demais, disse Cornelia. Ah, não faz sentido. Se alguém ama uma pessoa, não deve tentar matá-la. Não faz sentido. Eu detesto armas de fogo, disse Cornelia. Claro que detesta. A senhorita é muito feminina, disse o doutor galantemente. Brace interrompeu o colóquio. Já que Doyle está tão bem, não há razão para adiarmos a conversa que interrompemos hoje à tarde. Ele ia me falar sobre um telegrama. O doutor Pessner pareceu sacudido por uma inesperada ilariedade. Ah, que engraçado. Doyle me contou. Um telegrama sobre legumes, batatas, alcaxofres, tomates. Ah, perdão. Brace soltou uma exclamação e pulou da cadeira. Meu Deus! Richet! O coronel olhou em volta. O código novo que foi usado na África do Sul durante a Revolução. Batatas significam metralhadoras, alcaxofres, são dinamites e assim por diante. Richet é tão arqueólogo quanto eu. Trata-se de um perigoso agitador, um assassino frio que já tem várias vítimas nas costas. A senhora Doyle abriu o telegrama por engano e caso ela repetisse o seu conteúdo perto de mim, eu saberia que Richet era um agitador. Não estou certo? Perguntou Brace, voltando-se para Poirot. Não é Richet o nosso culpado? O seu culpado, disse Poirot. Sempre achei que havia algo de errado com ele. Era perfeito demais no seu papel, não parecia um ser humano. Porém, não foi Richet quem matou Lynette Doyle. Já sabia há tempos quem era a primeira metade do assassino, agora temos a segunda. O quadro está completo? Entenda que embora eu saiba o que aconteceu, não tenho provas. Intelectualmente o caso está completo, mas não estou satisfeito. Só temos uma esperança, que o assassino confesse. Ah, mas isto seria um milagre, murmurou o doutor Bessner. Não creio, tudo depende das circunstâncias. Mas quem foi? O senhor não vai nos dizer? Perguntou Cornélia. Poirot olhou vagarosamente para os três. Brace sorriu, Bessner parecia cético e Cornélia ansiosa. Maui, disse Poirot, gosto de plateia. Devo confessar que sou vaidoso, cheio de orgulho e que vivo repetindo que inteligência tenho aqui o Poirot. Brace mexeu-se na cadeira. afinal, quando vai provar a inteligência de Hercule Poirot? Poirot sacudiu a cabeça de um lado para o outro. No começo fui estúpido, incrivelmente estúpido. Para mim, a pistola de Jaqueline foi um obstáculo intransponível porque não tinha sido deixada no local do crime. Obviamente, o criminoso tentara incriminá-la. Por que então tinha jogado fora a arma? Fui tão burro que imaginei mil coisas quando a resposta era tão simples. O assassino jogou fora a pistola porque precisava. Não havia outra saída.